Rua Voluntários do Papa, setor Santo Antônio, nossa equipe foi acionada por conta dos furtos que vêm acontecendo na cidade. Aqui já está a moradora da residência e nós vamos estar falando com ela o que aconteceu aqui nessa casa com imagens de Fábio Souza. Tânia, tudo bem? Ai, nem bem, né? Não tem como eu falar que eu tô bem mais uma vez. Porque dia 10 passado eu fui roubada, me levaram um aparelho de TV, 43 polegadas, onde eu tinha pago duas parcelas. Então eu fui em Goiânia ontem, por volta das 11 horas a minha vizinha ouviu um barulho e ela veio verificar que ela ficou olhando pra mim. Os larapas, às 11 horas da manhã, eles arrancaram a grade, que inclusive eu já pedi pra soldar, porque não tinha como deixar aberta até a minha chegada, os vizinhos que soldaram aqui pra mim. E vocês vão poder ver a janela, o que é que eles fizeram com a janela e o tamanho do pau que tá sobre o sofá. Agora, Tânia, os vizinhos, a vizinhança, não teria visto pra poder estar acionando a polícia? Não, ela tava chovendo 11 horas da manhã, né? Aqui em Jatai, a minha vizinha aqui do lado, escutou aquele estrondo e ela veio. Quando ela chegou aqui, ela viu as grades no chão já e o cara correu aqui pra baixo, porque ela ouviu ela abrir no portão. E eu tirei a televisão da sala, Liliane, passei pra outra sala que é mais segura, sem porta blindex. E foi aonde o... acho que tem uma palavra assim, bandido mesmo, foram pra pegar e arrancar a garagem. Graças a Deus que eles não levaram mais uma televisão, mas graças a Deus não é a palavra bem que eu tenho que falar, não. É indignada, revoltada e eu tô mesmo. Porque eu me sinto completamente no abandono no setor Santo Antônio. Aliás, eu acho que Jatai nem é só no setor Santo Antônio, que a gente escuta roubos e mais roubos. É durante o dia, é durante a noite. Eu só queria que eu tivesse pelo menos uma resposta das autoridades. Agora, eles deviam saber que você estava viajando, né? Eles deviam estar rondando aqui o local. Pois é, mas eu fui sábado à noite, Liliane, minha vizinha estava aqui pra você ver, por ser 11 horas da manhã, então eu poderia estar em casa. Então, é assim, é muito invasivo, então quer dizer que eu não tenho direito de sair da minha casa por momento nenhum. Quer dizer, eu trabalho durante a semana, quando chegar eu tenho que ficar dentro de casa pra passar pra lá e pra cá pros bandidos ver que eu tô aqui pra mim ter as minhas coisas, pra mim ter a segurança. Ninguém me deu nada, tudo foi adquirido com o meu trabalho. Então, eu tenho que ficar na porta da rua pra que os bandidos me vejam, pra aí sim eu poder falar, eu estou segura na minha casa? Eu acho que isso não é, eu como cidadã que pago meus impostos, que contribuo com a cidade, em dois meses eu tenho um prejuízo desse porte. Bom, gente, olha só, eles arrancaram essa grade aqui, olha só, a ousadia, a audácia dos bandidos arrancaram em pleno dia, o dia chuvoso, pra entrar na casa da Tânia. Com a imagem de Fábio Souza, vamos entrar aqui na residência pra você ver o que que eles fizeram, gente, o que que eles fizeram aqui com a janela. Daqui você já vai estar vendo a situação. Olha lá, o que que eles aprontaram com essa janela. Fábio Souza, imagens de Fábio Souza, gente, eles destruíram a janela da casa da Tânia, que hoje está indignada e desabafando. Porque não é fácil, gente, trabalhar, pelejar pra comprar as coisas, muitas vezes em emprestações, e chegar às pessoas que nós nunca vimos na vida, entrar na casa da gente, invadir a casa da gente e levar os objetos, né, Tânia? Eu queria que você adentrasse agora, Liliane, e você olhasse o tamanho do pau que ele usou pra arrebentar essa janela. Você me acompanha. Bom, nós já estamos aqui no interior da casa da Tânia e veja, gente, o tamanho do pau que eles usaram pra arrebentar a janela da casa dessa cidadã de bem, que vem trabalhando, lutando, pelejando aí pra adquirir os seus móveis, seus eletrodomésticos. E o indivíduo chega e entra. É realmente de ficar indignada, né, Tânia? Agora, essa televisão aqui, ela tava aqui nesse cômodo? Nesse local. Que eu tirei ela da sala, pra mim ter um pouquinho de segurança, porque como eles falam que porta blindex não segura ladrão, então essa aqui, pra você chegar até essa sala aqui, você tem que passar por três. Você tem que passar pela blindex, aqui divide os quartos e depois abrir essa aqui. Mas, infelizmente, três portas não foram o suficiente, porque eles resolveram, pelo modo mais fácil, que é serrar o portão e arrancar a janela. Muito bem, como nós temos a obrigação e o compromisso de levar a informação até você, o público que nos acompanha todos os dias, está aqui, então, a indignação desta moradora, desta residência aqui do setor Santo Antônio, na Rua Voluntários do Papa, deixando a indignação para as autoridades, que também nos acompanham através do canal 11 da TV Jataita. Tânia, suas considerações finais, pode deixar aquele recado? Olha, o recado que eu queria deixar é só assim, político, vocês que vão agora pleitear um cargo, dá uma olhadinha, assim, com mais ênfase pra segurança pública, porque, às vezes, as obras são muito importantes para o desenvolvimento da cidade, mas não vai adiantar nada ela desenvolver se a gente não tiver segurança e se a gente não puder usufruir dessas obras que vocês vão nos pleitear. Porque nós não vamos lá pra ver mesmo essas obras, porque nós vamos ter que ficar na porta da rua pra que o ladrão nos veja e não adentre os nossos lares. Então tá aí, né, a indignação desta moradora e nós continuamos por aqui. Dentro de Jataita, a notícia, seja como for, nós estaremos lá.